Pera, vai. Deia, parabéns. Deia, linda. Beijos. Parabéns. Deia, linda. Ó, 10 segundos. O quê? Tá gravando, ele ainda não parou. Calma, 10 segundos pra quê? De vídeo, ele já tá no 16. Ah, olha só. Mas tem muito tempo. Eu tenho que ficar muito calma, não posso mexer. Você quer me dar a câmera aí? Vai, Lala. Muuuuita calma. Muuuuita calma. Feliz aniversário, linda. Eu te amo. Pronto, agora foi.